Se você sempre quis montar um canal no YouTube, mas não sabe por onde começar, faça como eu fiz. Pega as dicas desse cara aí e aproveita para viver 100% de YouTube assim como eu vivo hoje. Tem link na descrição, aproveita que está na promoção. E hoje nesse vídeo eu trago para você mais um lançamento aqui no canal Fernando Tutoré Sec. Trago para você aqui direto do site do nosso parceiro do canal, tem contato direto com o fabricante desses smartwatches. E hoje eu trago para você o Watch Series 6 HW22 Pro, é isso mesmo, HW22 Pro, claro, no tamanho de 45 milímetros. Eu já quero te convidar, se você quiser comprar esse smartwatch em loja de confiança, aproveita para você comprar. Tem link na descrição, usa o cupom FTEC, você vai ganhar desconto, é claro, eu vou te acompanhar até você receber esse produto na sua casa. Está aqui o HW22 Pro, se você pode ver, lembrar aí, é muito parecido sim com o Fly 5, sim, porque basicamente são as mesmas fabricantes. Está aqui o HW22 Pro, ele sim está muito melhor do que o HW22 normal, inclusive já tem o vídeo aqui do HW22 aqui no canal, posso deixar o link para você aí. Mas fica ligado que no decorrer desse vídeo sim, eu vou falar assim para você, aí digamos seriam 7 principais diferenças entre o HW22 Pro e o HW22 normal. Está aqui, ele tem aqui nas cores o rosê, tem também nessa cor azul, olha só, muito bonito mesmo, tem também nessa cor black, também nessa cor silver, que a gente considera como silver, e também na cor vermelho, o HW22 Pro. Aqui só para confirmar as cores para você, vermelho, prata, rosê, preto e azul, essas cores estão disponíveis no momento aqui no nosso parceiro do canal. A gente pode descer aqui para você ver, tela de 1.75 polegadas, tela grande, né, tela relativamente grande, comparado a alguns smartwatches aí da linha Ivo, e pelo que dá para perceber aqui agora sim, é uma tela bem centralizada, uma telinha bem bacana, bem bonita. Aqui nós temos o smartwatches mostrando que tem várias opções de atividades físicas, como por exemplo ciclismo aqui, olha só, também lembrando que o smartwatch tem outras opções também de atividades físicas, caminhada, corrida, yoga e muitas opções mesmo. Lembrando que também você consegue aí estar monitorando os batimentos cardíacos durante 24 horas por dia, tá aqui, o HW22 costuma ter uma precisão muito boa, e claro, agora no HW22 Pro, a fabricante diz que o monitoramento dele, a precisão no resultado é bem melhor sim, do que o HW22 normal. Aqui nós temos também, você pode também estar monitorando pressão arterial, lembrando que nós sempre indicamos, se você quiser ter um resultado mais preciso aí nessas informações, tem que buscar um equipamento médico, mas o HW22 Pro, ele consegue durante 24 horas por dia e está te dando o resultado aí da sua pressão arterial. Isso aqui é tudo para você ter uma base, apenas uma noção, a gente costuma dizer que você tem que confiar cerca de 80, 90, 95%, mas nada disso substitui o equipamento médico. Também temperatura corporal, tá aqui, ele vai servir de termômetro para você, e a gente segue, tem mais informações aqui, monitoramento de sono, ele vai te mostrar quando você teve o sono profundo e o sono mais leve durante a noite, mas é importante destacar o seguinte para você, esse smartwatch, segundo o fabricante, os sensores dele estão bem melhores no HW22 Pro, também vai te oferecer o serviço de chamadas telefônicas, você vai conseguir efetuar e receber chamadas por esse smartwatch aqui também, e é claro, ele vai te dar opção para você estar capturando a foto ali, disparando a foto do seu smartphone através do smartwatch, vai ter aquele atalho ali para você estar registrando os melhores momentos aí, ele também vai ter um processador muito bom, claro, processador MediaTek, a fabricante disse esse processador, ele vai estar ajudando aí, dando ali uma potência maior no smartwatch, e eu já adianto falando para você também já sobre bateria, que esse smartwatch não será mais carregamento magnético, agora sim, ele vai ter um carregamento por indução, tá aqui, bem bacana mesmo, para você saber que o HW22, o anterior, na versão normal dele, o carregamento era magnético, já isso aqui é carregamento por indução, tá aqui, e sobre durabilidade de bateria, é interessante falar para você o seguinte, segundo a fabricante, esse smartwatch, ele pode durar com vocês cerca de sete dias tranquilo, mesmo você em uso intenso com ele, você vai conseguir usar ele sete dias tranquilo, sem precisar recarregar o smartwatching, Então, claro, isso é muito bom, porque o HW22, ele já era bom sim, então, claro, o HW22 Pro vai ficar bem melhor agora, e só de ter carregamento por indução no estilo Apple Watch, isso já ajuda bastante. Aqui está a opção do menu desse smartwatch, alguns atalhos também que vem ali aplicado na tela dele, lembrando que a fabricante disse que a tela do smartwatch HW22 Pro vai estar uma tela muito mais bonita, um brilho bem melhor, a gente segue aqui te mostrando também, olha só, a tela aqui, a lateral dele, botão ali para você sair interagindo com o menu, isso é legal também, várias opções de faces aqui, mas lembrando que nesse smartwatch você vai conseguir sim, você está colocando a sua foto na tela, e personalizando com muitas opções de faces, que a fabricante promete que vai vir no smartwatch, e também, é claro, né gente, faces animados é o que muita gente está buscando, e agora sim, no HW22 Pro terá. Também você vai conseguir colocar a senha na tela do smartwatch, coisa legal, que em muitos livros não tem, não se encontra, mas no HW22 Pro vai ser possível sim, você colocar uma senha para você estar protegendo aí o seu smartwatch, suas informações, pode ficar super à vontade quanto a isso. E uma outra coisa interessante também é o seguinte, aqui a fabricante disse que a distância média ali, para você ficar longe do smartwatch, entre o smartwatch e o telefone, agora né, vai ser melhor, você pode ficar distante até 15 metros, ainda assim, você vai conseguir sim, estar tendo a conexão entre o smartwatch e o seu telefone. Coisa bacana, pelo menos pelo que deu para entender aqui nas informações, é que sim, de fato, isso era um problema em outros modelos, até mesmo de outras marcas, mas é claro, o HW22 Pro melhorou muito nesse quesito. Muita gente reclamava que a conexão perdia muito rápido, mas no HW22 Pro isso está bem melhor. Outra coisa também aqui é o seguinte, além de você aplicar a sua foto na tela, conforme eu já te falei, você vai conseguir também ali jogar na telinha do smartwatch. Está aqui, tem uns joguinhos ali bem legais ali para distrair em algum momento. Olha só, o HW22 Pro vai te dar essa oportunidade. Geralmente em jogos a gente viu ali no modelo, acho que é o U78, U76, e agora no HW22 Pro isso vai ser possível também. Mais uma novidade, coisa que no HW22 normal não tinha. Ele vai te dar a opção ali de controle de sedentarismo também, para você programar o tempo ali que quiser, para você estar recebendo o alerta do smartwatch, para que você possa levantar e dar uma caminhada. E claro, o controle de música via Bluetooth, você vai conseguir sim no HW22 Pro, além de efetuar ali o controle de pause, play e também avançar e voltar, você vai controlar o volume pelo smartwatch, coisa bem bacana, viu? A gente segue aqui, também esse smartwatch vai te dar a opção para você estar buscando o seu telefone, caso estiver perdido. E aqui sim tem algumas funções dele, como ali agenda telefônica, registro de chamadas, também vai ter ali informações de notificações ali que vai chegar para você. Outra coisa também é pedômetro vai te dar essa oportunidade, eletrocardiograma, controle ali de pressão arterial, batimentos cardíacos, calendário, monitoramento de sono, também vai ter opção ali de controle de câmera, calculador ele vai ter também. Vai ter também a opção para você estar vendo ali, adicionando alarme, também controle de tempo, temporizador, controle de música, claro, inúmeras opções de idioma para você estar utilizando e também, é claro, aquele sensor de movimento ao fabricante, isso vai estar bem melhor aqui no HW22 Pro e muitas outras opções, tá gente? O smartwatch está recheado de opções legais e assim que o nosso chegar, eu vou trazer sim para você esse smartwatch para que você possa conhecer aqui no canal. E a gente vai fechar o vídeo falando para você o seguinte, diferenças entre o HW22 Pro e o HW22 normal é no quesito carregador, seria aqui, carregador, porque o HW22 Pro vai ter o carregamento por indução, o HW22 normal é carregamento magnético. Outra novidade também que vai ter agora no HW22 Pro, coisa que no HW22 não tem, no caso seria novas faces, faces animadas que virão no HW22 Pro. Também distância ali, conexão via Bluetooth, o HW22 Pro vai estar bem melhor e, é claro, uma nova tela também terá aí no HW22 Pro. A opção de senha, isso é uma novidade aqui no modelo Pro, coisa que no HW22 normal, pelo menos pelo que eu precisei bastante nesse smartwatch, eu não encontrei. Então, no Pro agora vai ter essa opção também e a gente fecha, é claro, com a opção de jogos que no HW22 Pro terá, para você estar jogando aí, distraindo no momento do dia a dia, e isso vai vir no HW22 Pro. O restante das coisas são tudo igual, mas eu acredito sim que essas novidades agora, essas mudanças que vieram no modelo Pro da versão do HW22, isso vai agradar muita gente. Se você comprou o HW22 normal, beleza, mas se você não comprou ainda, não tem problema, compra o HW22 Pro, que vai ser com certeza uma melhor opção para você, tá? E se você é claro ou concorda ou não com a minha opinião, se você tem mais informações desse smartwatch, alguma dúvida, aproveita, deixe aí embaixo nos comentários. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência aqui no canal e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau!